Pessoas que não tem nada a ver morrem, os traficantes estão aí, a lei só resguarda os traficantes e as pessoas de bens estão morrendo devido a guerra do tráfico. Já é a terceira vítima só esse ano aqui no nosso bairro e ninguém faz nada, ninguém fala nada. O homem que concedeu esta entrevista é Ronildo de Melo Correia, 33 anos. Ele e o irmão Ronilson de 35 foram assassinados no fim da tarde do último sábado em Central Carapina na Serra, o mesmo bairro onde ele desejava e tanto pedia pela paz. Mostrar para a sociedade, para o poder público o quanto que a comunidade em si, a comunidade evangélica, a comunidade em geral aqui está revoltada, está assim, assoberbada na verdade com essa situação, com tanta violência. Quase um mês depois da morte precoce do universitário Maicon de Souza Santos, vítima de bala perdida, Central Carapina está de luto mais uma vez. Além do luto, o medo e o silêncio predominam. Os moradores não querem falar, ninguém comenta sobre o porquê os irmãos foram assassinados. Ronildo liderava um movimento que pregava a paz em Central Carapina. Alguns familiares suspeitam que isso possa ter incomodado traficantes do bairro. Testemunhas acreditam que a morte dos irmãos foi bem planejada. Enquanto Ronildo morreu exatamente neste ponto onde acontecia uma feira livre, o irmão Ronilson foi morto a dois quarteirões, praticamente ao mesmo tempo. Ronildo estava na feira junto com a mulher e a filha. Ronilson em frente ao supermercado onde trabalhava como segurança. A rua onde fica a casa dos pais e dos irmãos ficou tomada de amigos e vizinhos. Quem os conhecia lembrava dos dois com carinho. Tudo pessoal excelente, gente boa. Ali não tem nada diferente, tudo gente boa mesmo. Para a família, a dor e o sofrimento são multiplicados por dois. Os irmãos, assim, a gente podia contar, cara, toda hora. Nildo é uma pessoa exemplar, não tem o que falar da pessoa dele, assim, não tem como descrever como que ele era. Uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar. O Ronilson também não é de ficar atrás. Ele era um pouco mais agitado, uma pessoa mais, assim, de personalidade forte, mas mesmo assim ele não perdia suas qualidades de bom. Ronilson passou o sábado todo fazendo campanha no bairro. Ele era candidato a vice-presidente da Associação de Moradores. Neste domingo, o luto estava presente também nas igrejas de Central Carapina. Aqui, Ronilson frequentava, nem abriu. Deixa um legado com a sua vida com Deus, né? Sua vida piedosa no sentido de cada dia buscando a vontade de Deus, não só para a sua família, mas também mudando, através de Cristo, mudando, através dele, a sua vida também nesse bairro. Há 28 dias, Ronilson ajudou a carregar o caixão do amigo Michael. Agora, ele e o irmão são as mais novas vítimas de uma guerra que não perdoa inocentes. Duas vítimas, duas perguntas. Até quando vai ser assim? E quando a justiça realmente vai ser feita? Eu peço, assim, aos autoridades, policiais, que venham fazer alguma coisa. Eu não tenho poder, minha família não pode fazer nada, mas eu espero que vocês façam. Mas também, se vocês não puderem fazer, eu entrego vocês. E quem fez isso com meus irmãos, na mão de Deus. A única esperança que eu tenho hoje é que a justiça vai ser feita do céu.